Nesse bloco do programa vocês vão acompanhar a segunda parte da nossa cobertura aqui da grande festa anual que comemora o nascimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Este ano a Polícia Militar completa 180 anos de vida e o Mendes Convention Center recebe alguns principais oficiais convidados e claro, os diretores e amigos da Polícia Militar estão por aqui celebrando juntos. Vamos ver! Eugênio Carlos Perotti, ele é diretor da Associação dos Amigos da Polícia Militar que todo ano realiza, entre outras tantas festas, esse baile que homenageia a Polícia Militar do Estado de São Paulo 180 anos e é a Associação nada mais é do que uma linha de ligação entre a Polícia Militar e a sociedade civil, né Perotti? Exatamente, é uma ligação muito unida e que a gente fica muito feliz de poder estar junto com a Polícia Militar e para ao mesmo tempo representar os civis aqui na nossa Baixada. Eu, quando fui nomeado como um amigo da Polícia Militar, nós passamos ali por todo um processo, uma cerimônia, não é? de integração dos associados que é feita no 6º Batalhão, sempre no dia 21 de abril, próximo do dia 21 de abril, que é a data de fundação da Associação. E ali a gente vem com o trabalho da Polícia Militar, não é fácil, né Perotti? Porque ficar ali, né, de pé algum tempo, aguardando todo aquele cerimonial é para quem realmente tem dedicação e preparo físico, né? Exatamente, você vê que a tropa fica formada há muito tempo, você vê que eles ficam debaixo de sol ou de chuva, representando justamente a Polícia Militar, eles são muito fortes. Perotti, hoje a gente percebe que a Polícia Militar, ela vem passando por um processo de resgate da sua imagem, né, de alguns anos para cá, né? A gente vê que a população passa cada vez mais a confiar, a dar mais credibilidade à Polícia, não? Olha, eu vou falar uma coisa para você, isso não é sigilo. Você sabe que no Brasil, acham que a nossa Polícia Militar, o Estado de São Paulo, é a maior que tem no Brasil. O maior número de elementos é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Agora, Perotti, o Varela vai ser presidente eterno da associação? Porque eu fiquei sabendo que houve aí, Fale, Flávia, quem quiser se candidatar, eu já estou desde 98, se não me engano, né? O Varela já está desde 98, quem quiser se candidatar a presidente da associação, eu apoio, e aí apontaram para o Varela novamente. Olha, eu acho que, vamos falar democraticamente, falando, sempre tem que ter uma renovação, sempre tem que ter uma renovação. Mas eu volto um pouco atrás, o time que está ganhando não se mexe, porque o Varela, junto com o Hugo, que é o vice-presidente, e o resto da diretoria, já há muito tempo tem feito um trabalho muito eficiente, um trabalho de ligação muito grande com a PM, com as instituições, com as empresas, com as sociedades que se viscam, inclusive, fazem parte da nossa associação. Então, eu acho que está muito bem conduzido pelo Varela, e eu acho que você não tem que mexer muito. Pelo menos o meu, em particular, e pela diretoria, é uma pessoa real, um presidente, vamos dizer assim, se fosse possível, até um presidente eterno dentro da Associação dos Amigos do Sesc. Legal, Pedro, parabéns a todos. Paulo Alexandre Barbosa, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Paulo, que está sempre prestigiando os grandes eventos aqui da nossa região. Gostaria de prestigiar a todos, né, Paulo? Mas nem sempre é possível. Mas esse é um dos que você faz questão de estar presente, né? Com certeza. A polícia militar é muito importante, né? Aqui na Baixada Santista, o Coronel Del Bel, o Major Brito, que fazem um trabalho muito importante, próximo da comunidade. E em São Paulo, a polícia militar é uma instituição que dá muito orgulho para o nosso Estado. É a melhor polícia do país, a polícia mais eficiente, o maior número de homens. É a que mais prende no Brasil inteiro. E é necessário que nós possamos valorizar a polícia, valorizar os policiais militares, que são verdadeiros heróis, né, que no dia a dia estão no combate ao crime, oferecendo segurança à população, que merecem toda a nossa valorização e o nosso apoio. A sua área, Paulo, quais são hoje? As novidades, quais são os bons anúncios que estão acontecendo atualmente? Ora, nós temos a responsabilidade do Estado de São Paulo de cuidar de toda a educação profissional. As FATECs, ETEX, ensino tecnológico e técnico, São Paulo tem o melhor ensino tecnológico do país. Cada 10 jovens que se formam nas nossas FATECs, 9.3 conseguem emprego no primeiro ano de formado. Nas ETEX, nas nossas escolas técnicas, a cada 5 jovens, 4 conseguem emprego no primeiro ano de formado. E nós temos trabalhado muito, especialmente aqui na Baixada, para ampliar as oportunidades de qualificação para os jovens. Eu sei que você, ao assumir a pasta da Ciência e Tecnologia, direcionou também a sua atenção para tornar as universidades centros de pesquisa, não é? Porque em países desenvolvidos a gente vê isso com muita frequência. A pesquisa, a condição da pesquisa para que o jovem, para que o professor, possam desenvolver novas tecnologias em várias áreas. Isso é importante também, não é, Paulo? Você tocou num ponto muito importante, Pedro. Recentemente foi divulgado um ranking das universidades latino-americanas, né? Em termos de qualidade. Para nosso orgulho, as nossas três universidades públicas de São Paulo ficaram entre as 20 primeiras. A USP, a primeira universidade da América Latina. A Unicamp, a terceira. E a Unesp, a décima sexta. Universidades que são mantidas exclusivamente com recurso do contribuinte, do Tesouro Paulista. Então é um motivo de muito orgulho e satisfação que nós estamos ampliando e fortalecendo esse trabalho agora com a USP aqui em Santos. Teremos um campus da USP em Santos, engenharia de petróleo, mestrado em sistema da vida. E a área do Valongo, não é, Paulo? Exatamente. Vai ser ali no Cesário Bastos, ali na Rangel Pestana. Já no próximo ano, teremos turmas em andamento. Um grande sonho. Melhor universidade da América Latina agora em Santos, na Baixada Santista. Música Polícia Militar, com a sociedade civil. E a cada ano eles capricham mais, não é, Carlos Alberto? Realmente, cada ano que passa eles capricham muito mais. Esse ano está lindo, a festa está muito bonita. Desde a entrada até o salão, está muito bonito. E a Polícia Militar merece, né? 180 anos, não é para qualquer entidade. É uma conta redonda este ano. E aí, exemplo do crescimento da festa, exemplo do desenvolvimento dessa celebração, a nossa região toda cresce e a refinaria tem participação importante, né? Tem tido avanços tecnológicos, avanços na mão de obra especializada que estão impulsionando o crescimento da Baixada, não, Carlos? Não, realmente. Hoje nós estamos entregando a carteira de gasolina, onde nós vamos tomar gasolina com 10% de ppm, né? Sim. E começando a construção da carteira de diesel, que também em 2013, 2014, vai ter 10 ppm de enxofre. É, reduzindo então aí, demonstrando a consciência e a preocupação com a sustentabilidade, né, Carlos Alberto? Com certeza, vai diminuir muito a poluição, 80% de poluição de veículo lá e com a gasolina e o diesel a 10 ppm de enxofre, vai diminuir muito. Recentemente foram eleitos também pela Carta Capital, mais uma vez, a Petrobras, né? Como as empresas mais admiradas do Brasil, isso também é motivo de muita satisfação, né? Olha, é um motivo de orgulho, né? A empresa é uma empresa cidadã, uma empresa que investe muito na área social, na área ambiental, na área cultural, né? Então, acho que é esportiva. Então, é... E a tecnologia da Petrobras, ninguém vence, né? Qual é a expectativa de vocês de conclusão desse projeto, essa modernização toda que está planejada? Olha, 2013, comecei em 2014, está todo dia concluído. Essa participação, né, da Enfimaria, aqui na festa de comemoração da Associação dos Amigos da Polícia Militar, demonstra, né, que empresas, poder público, a sociedade civil e a sociedade militar, né, estão unidas, né? A embaixada vive esse momento, né, professor Alberto? Tem que estar tudo integrado, né? Se não tiver integração, não dá. E a Polícia Militar é muito importante para a Petrobras, mas a Petrobras também é importante para a Polícia Militar. Então, isso aí é uma união. É o poder público, o poder sociedade civil, é uma união. Major Flávio de Brito Jr., major que é comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, que nós conhecemos muito bem e nós sabemos que cada vez mais é importante, né, essa aproximação da Polícia Militar com a sociedade civil, com a sociedade em geral e a Associação dos Amigos da Polícia Militar faz muito bem esse trabalho, né, major? A Polícia Militar, ela faz questão e dá prioridade para isso, essa relação com a comunidade, essa parceria é importante para que a Polícia possa realmente atender da melhor maneira possível o cidadão santista. Nós temos agora, no final do ano, o recreio de férias, nós vamos atender 200 crianças, né, e eles passarão aproximadamente 15 dias conosco, né, tendo educação, civismo, visita aos quartéis da Polícia Militar e poder também conhecer um pouco mais o nosso dia a dia, inclusive os pais, né, que podem entrar, adentrar aos quartéis e poder conhecer como que é a vida do Policial Militar, que ele vem da própria sociedade. Claro, claro. Então nós rescatamos esse cidadão da sociedade e o tornamos um Policial Militar para que ele possa atender aos anseios que essa sociedade tanto pede. Agora, olha, eu estive dando uma olhada na nossa produção, levantou parte do currículo do major, a relação de cursos, de capacitação. Estão muitos no Brasil, outros fora deles, vocês se preparam sempre muito bem, né, major? Sim, eu tive a oportunidade até pela Polícia Militar mesmo, realizar diversos cursos aqui no Brasil e tive a oportunidade duas vezes ir para os Estados Unidos, em relação com a Polícia dos Estados Unidos, a SWAT, por dois anos seguidos, e uma experiência muito gratificante e uma experiência que nós pudemos passar para os nossos cursos de policiais. É PQD também paraquedista, né? Sou paraquedista também. A realização desse curso é porque a gente fica sempre muito orgulhoso, saber que a Polícia está muito bem preparada, tanto em relação ao equipamento, armamento, em relação à logística, tecnologia, que é importante hoje em dia, como em relação à própria mão de obra da Polícia Militar, cada policial se preparando. Isso é algo que tem que haver a iniciativa do Policial em busca desses cursos, que é uma relação enorme de cursos que você fez. É, eu tive essa oportunidade de realizar esses cursos, né, mas a Polícia Militar avançou muito em tecnologia, hoje nós temos o tablet, que é um equipamento que é utilizado pelas viaturas. Uma consulta de antecedentes criminais, né? Isso, ele faz a consulta de antecedentes, ele faz a consulta de placa de veículo, documentação, RG, então é uma ferramenta que a Polícia Militar tem hoje para que ele possa acessar de imediato e saber as condições daquele veículo e daquele cidadão para tomar uma ação. O que nós percebemos é que a presença da Polícia, que a gente nota cada vez mais frequente na nossa região, por si só já inibe qualquer tipo de delito, né? Sim, é um trabalho preventivo que a Polícia faz e em cima desse preventivo nós realizamos operações diariamente, temos um pelotão de operações para que dê, tendo os anseios de alguns bairros, de algumas comunidades, para dar um plus naquela região. E nós temos tido diversos resultados positivos, principalmente furto, roubo de veículos, que houve uma queda grande e homicídios também, nós caímos quase 30%, graças a Deus. A gente sabe que o contingente da Polícia Militar, o efetivo, deve aumentar agora, né? Me parece que algo em torno de 300 novos soldados, né? Eu sigo isso. E receberemos também reforço para a Operação Verão? É, esses 300 policiais estão vindo para a região para ficar, independentemente da Operação Verão. E com a Operação Verão virão aproximadamente mais 1.500 para reforçar toda a região e dar um bom atendimento para a população em geral. E aí é feita toda uma logística baseada nos números das temporadas anteriores, né? E é feito todo um planejamento. Quando acaba a Operação Verão, nós fazemos debriefing, verificamos as necessidades, os pontos positivos, negativos, para que no ano seguinte a gente possa melhorar e operacionalizar essa ação. A Operação Verão A Operação Verão A Operação Verão Tchau, tchau.